Sexta-feira, 27 de setembro, sextou, galera. E eu começo falando sobre a prisão de um miliciano, chefe de um grupo de milicianos. Ele foi preso num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Essa quadrilha cobrava taxas de até 100 reais de comerciantes ali da região da Barra e do Recreio dos Bandeirantes. Dominavam pelo menos três comunidades do Recreio dos Bandeirantes. Todos os detalhes no site tupi.fm. Treta no Fluminense. Oswaldo de Oliveira caiu, foi demitido após o empate de ontem com direito a gol contra do Fluminense. E uma discussão entre o técnico e o atacante Paulo Henrique Ganso. Depois disso tudo, óbvio, acabou na demissão do Oswaldo de Oliveira. Mais detalhes no site tupi.fm. Atenção, o dinheirinho pode cair na conta hoje. É o saque de até 500 reais por conta do FGTS para quem é correntista da Caixa Econômica Federal. Se você não é correntista, esse dinheiro começa a cair a partir do dia 18 de outubro. Também todos os detalhes sobre esse assunto no site tupi.fm. E hoje é dia de rock em Rio, Diana. É dia de rock, bebê. É isso. Sexta-feira é dia de rock em Rio. Na Barra da Tijuca, milhares de pessoas estão esperadas nesse mega evento. Reunindo artistas nacionais e internacionais. É verdade. São sete dias de festival ao todo, 14 horas de música por dia. Começa às duas horas da tarde o rock em Rio. Todos os dias a partir das duas abrem os portões da cidade do rock. Qual é a melhor forma de chegar? Transporte público, BRT e metrô vão funcionar 24 horas. Ou se você tem um dinheirinho sobrando, 100 reais. É um serviço privado oferecido pelo rock em Rio, que são aqueles ônibus de classe, né? Que eles chamam. O ônibus do rock em Rio, com ar-condicionado, te busca e te leva, deixa até mais próximo da cidade do rock. Agora tem grandes atrações, né, Isaacson? Eu tô ansioso pelo Drake, o rapper Drake. É, ele chegou em um Boeing, né? 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, o Air Drake. Air Drake, que chiqueira. Tem a Anitta também, tem diversas atrações. E a gente quer saber o que com a família tupi, Isaacson? Qual a atração que você espera curtir hoje ou durante esses dias do rock em Rio? Deixa seu comentário.